Música Uma campanha nacional da Defensoria Pública quer erradicar o subregistro, que é a falta de documentos dos cidadãos. O objetivo é mostrar à sociedade que a Defensoria pode ajudar a obter e a corrigir a documentação básica. A solenidade de abertura no Rio de Janeiro foi realizada nesta quarta-feira no auditório da Alerje. Nos últimos anos, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, em parceria com as associações e defensorias estaduais, tem aproveitado o mês de maio, quando se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública, para se aproximar da sociedade. Este ano, o tema da campanha é Defensoras e Defensores Públicos pelo Direito à Documentação Pessoal. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Segundo o presidente da ANADEP, esse é um instrumento eficaz para democratizar as informações e garantir direitos como acesso a serviços públicos e programas sociais. Divulgar as pessoas mais vulnerabilizadas, que os dados do PNAD indicam que são mais de 3 milhões de pessoas, que sequer têm certidão de nascimento. Então, quer dizer, muitas vezes não sabem que têm direito a isso e da necessidade dessa certidão para a obtenção dos outros documentos pessoais. Com a economia informal, por exemplo, quantas pessoas não devem ter carteira de trabalho? O CPF também, não tem conta em banco, são excluídos aí, o que impede até a obtenção de empréstimos a juros populares, para pequenos negócios, como um carrinho de lanches, por exemplo. De acordo com pesquisa do IBGE, no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas não têm a certidão de nascimento. Sem esse documento, o cidadão fica sem ter como tirar outros documentos e sem o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. A Defensoria tem um papel importantíssimo para a erradicação do subregistro, ou seja, atender aquelas pessoas que sequer têm o reconhecimento do Estado da sua existência. Não têm uma certidão de nascimento, não têm o documento de identificação, o registro geral, não têm o CPF e com isso ficam excluídos de uma série de serviços públicos ou mesmo de participar da vida comum. A população mais atingida pelo subregistro é aquela em situação de vulnerabilidade econômica e social, que muitas vezes desconhece seus direitos e não tem acesso à informação. O deputado Marcelo Freixo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa e Fortalecimento da Defensoria Pública da Alerje, destacou que a falta desses documentos, não somente do registro imediato de nascimento, afeta diretamente a promoção dos direitos humanos. É fundamental que as pessoas possam ter o documento para elas não existirem na sua subjetividade, na sua existência, mas existirem em termos de cidadania, né? Para conseguirem levar os seus filhos onde eles têm que levar, é um exercício de direito impedido pelo não reconhecimento daquela vida. Isso prejudica a vida escolar, a vida do atendimento na saúde pública, a sua vida na segurança pública e evidentemente são mais de 3 milhões de casos no Brasil. A defensora pública do Núcleo de Primeiro Atendimento do Rio explicou que essa população tem prioridade no atendimento e não precisa de agendamento. Segundo ela, é importante que haja esse acolhimento diferenciado para garantir a dignidade dessas pessoas. A gente faz todo esse atendimento voltado à população carente. A gente também recebe muita gente encaminhada através da rede de assistência social, dos hospitais psiquiátricos, dos hospitais clínicas da saúde, a rede toda de psicologia e assistência social do município e do estado. Os conselhos tutelares também encaminham muitas pessoas nessa situação de vulnerabilidade extrema, que é não ter documentação. Segundo a presidente da Associação dos Defensores do Rio de Janeiro, a campanha permanecerá o ano todo com ações direcionadas e divulgadas nas localidades de atendimento. O município de Duque de Caxias será o primeiro a receber a campanha para atender principalmente a população LGBTT, que agora pode alterar suas certidões sem a necessidade de processo judicial. Agora, dia 16, nós vamos fazer um mutiral em Duque de Caxias, ligado à população LGBT. No dia 19, terá uma ação social na central do Brasil, que é em todas as áreas. E no decorrer do ano, vários mutirões, várias ações sociais vão acontecer, tendo como mote a qualificação civil, a documentação civil. Antes, todas as questões relativas à população trans de mudança tinham que ser judicializadas. E em Caxias tem uma demanda muito grande, e eles tinham pouco acesso, ou porque uma ação social não acontecia lá. Então, agora, como a gente tem a possibilidade de fazer diretamente ao cartório, sem a necessidade da judicialização, o que torna o processo extremamente mais rápido, a gente optou por fazer em Caxias, para poder cuidar dessa demanda que está tão reprimida. O deputado Luiz Paulo elogiou o trabalho da Defensoria Pública, que pretende garantir direitos básicos e essenciais à população mais atingida pela falta de documentos e garantir o apoio do Legislativo. O Parlamento tem uma frente de apoio amplo, geral e restrito à Defensoria, porque é entre todos os poderes aquele segmento que está mais próximo da população menos favorecida. E o evento de hoje tem uma especial importância, porque ele visa dar visibilidade a uma população que não tem os documentos básicos para exercer a sua cidadania. População de rua, comunidade caissara, quilombolas, comunidades indígenas, e também propiciar a comunidade do LGBTT que possam fazer as mudanças de nomes que também são necessárias para dar liberdade e autenticidade aos mesmos.